Música O governo rala a formação linguística para o professor Cira onde melhora o processo de ensino na aprendizagem e a língua portuguesa. Mas que a língua portuguesa não é um dia oficial e do Timor-Leste, mas agora a língua portuguesa refere-se ao desafio para o estudante Cira que melhora a capacidade do estudante Cira e o processo de aprendizagem. O Ministério da Educação, o professor Cira e o município de Manatuto, e o discurso do Ministro da Educação Interino, Domingos Lemos, considera a formação em língua portuguesa, né? Se é tudo um professor Cira, atuando o que lhe o tanque Cira e o horizonte, o originário foi ensaio Cira. Os turmanos, vocês tiveram a oportunidade de aprofundar o vosso domínio da língua portuguesa. Uma ferramenta poderosa que abriu novos horizontes na vossa carreira docente e no processo de aprendizagem dos vossos estudantes. Ainda aos formadores, vossa experiência e dedicação são a base deste programa. Nós participaram de todas as atividades de curso ministrado pelos formadores. Vocês tiveram a oportunidade de elevar os seus conhecimentos na língua portuguesa. Formando o programa referência, a formação é o benefício do professor Cira, e também implementando isso, para que o professor Cira aprenda para o estudante Cira. Nós formamos a formação, nós aumentamos o conhecimento, o conhecimento, a língua portuguesa, e nós temos que conhecermos a língua portuguesa, e nós implementamos o conhecimento para os meus estudantes Cira, e os meus estudantes Cira, e os meus professores. Todos os meus estudantes, os meus estudantes Cira e os meus estudantes Cira e os meus estudantes Cira. Total professor pré-escolar, ensinio básico, ensinio secundário geral, no técnico vocacional, o seu nível nacional, shape e as formação linguística e língua portuguesa, digamos que o seu Mathieu pro-ıkš reference, nós temos que concept workshop e liter你有 que se pode fazer. Como o professor Cira e as formador, nós temos que ler literate, e os estudantes Cira 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 e os estudantes Cira, nós temos que terminar a curso na língua portuguesa, Damião Gonçalves, Lambertura Silva, ZMN